Em junho, os servidores públicos federais já vão receber o aumento salarial de 9%. O reajuste começa a contar na folha de pagamento a partir de 1º de maio. O reajuste de 9% no salário dos servidores públicos federais civis, ativos, aposentados e pensionistas começa a valer em 1º de maio e será pago na folha de junho. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas, com um impacto direto na economia de cerca de 11 bilhões de reais ao longo do ano. As pessoas precisam compreender que nós estamos numa fase de reconstrução de um país que foi desmontado. Vocês não têm noção do desmonte que nós encontramos nesse país. Na avaliação do representante dos servidores, a medida significa também a retomada do diálogo entre governo e servidores públicos. Marca a retomada do diálogo com os 12 milhões de servidores públicos brasileiros. Isso tem que ser celebrado. É o primeiro acordo para reajuste de servidores públicos desde 2016. Os servidores também terão reajuste de 43,6% no auxílio alimentação, que vai passar de 458 para 658 reais. A retomada do crescimento da massa salarial é essencial para a retomada da geração de emprego e renda. Além de restabelecer a mesa permanente de negociação com os servidores públicos, o governo se comprometeu com a regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da negociação coletiva entre governo e servidores públicos. Com isso, a gente quer deixar um legado que proteja os servidores, mesmo que você tenha à frente de um governo alguém que não tenha sensibilidade e a preocupação do presidente Lula. E o orçamento deste ano conta ainda com cerca de 2 bilhões de reais para a realização de concursos públicos. De acordo com a ministra Esther Dweck, até o final de maio, devem ser anunciados todos os concursos públicos federais de 2023.